Saudações a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Gênesis, a voz em mais um vídeo para vocês. Bom, eu estava conversando ontem, trocando ideia com um irmão, sobre a vertente evangélica que a congregação cristã no Brasil pertence. Como a congregação cristã no Brasil se considera e como as pessoas de fora, os analistas das religiões, consideram a congregação cristã no Brasil. Bom, que classe de igreja, que perfil de igreja é a congregação cristã no Brasil, na realidade? E o que a congregação cristã no Brasil fala de si mesmo? Como vertente evangélica, o que ela se declara ser? A congregação cristã no Brasil, o que ela se declara ser? Cristão pentecostal, cristão ortodoxo, tradicional, cristão tradicional, luterano ou outras classes de igrejas evangélicas, de religiões. O que a congregação cristã no Brasil se declara ser e o que ela é na realidade fazendo uma análise? Então, vamos tentar fazer uma análise aqui. O que a congregação cristã no Brasil se disser pelo seu estatuto é o seguinte. No estatuto da congregação cristã no Brasil, nos tópicos de ensinamentos de 2015, há um tópico lá que diz o seguinte. Vamos lá. Tópico 9, ensinamento de 2015, fala sobre pentecostes. As entidades que analisam o movimento evangélico em nosso país costumam nos classificar como pentecostais, devido ao fato destes também crerem na manifestação do Espírito Santo com o dom de novas linhas. Nós não somos pentecostais. Deus derramou a promessa do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém, no dia de pentecostes. Este era um dia nacional de festa de judeus, motivo pelo qual judeus de todas as partes da terra se achavam reunidos em Jerusalém. A nova lei de Moisés determinava esta festa anual. Entretanto, esta festa de pentecostes, nada tem a ver quanto a doutrina e ao derramamento do Espírito Santo. Portanto, nós nada temos com o pentecostalismo. Então, é isso que a congregação se declara ser ou não ser. Eles não se declaram pentecostais. Mas o que na realidade é pentecostal? O que os analistas de religião chamam de pentecostais? Pentecostais. Veja bem. Pentecostal não quer dizer pessoas que se originaram lá do enramamento do Espírito Santo apostólico, lá dos apóstolos. Não é isso que dizem ser os pentecostais. Pentecostal é a igreja, uma igreja que foi originada do movimento pentecostal de Azul Street, de Chicago. As igrejas que saíram desse movimento, que vieram desse movimento do derramamento do Espírito Santo, lá em Chicago, essas igrejas que foram difundidas pelo Gunnar, pelo Luiz Francisco, Jacomo Lombardi e outros missionários, elas se declararam e elas se originaram do movimento pentecostal em 1904, 1905, no Azul Street. Então, é por isso que essas igrejas são chamadas pentecostais. E a congregação cristã se originou no Azul Street? A congregação cristã não. Não se originou no Azul Street. Então, ela não se declara pentecostal e ela não é originária do Azul Street. O que é originário do Azul Street? São as Assembleias Cristãs, fundadas pelo Luiz Francisco Lombardi e a Assembleia de Deus, fundada pelo Gunnar Wigren, os fundadores lá e os fundadores da Assembleia de Deus. Então, primeiro ponto. A congregação cristã não é originária do movimento pentecostal? Não é. Não é mesmo. Por quê? Porque ela foi fundada em 1936. E ela foi um rompimento da Assembleia cristã, esta sim, originária do movimento de Azul Street, pentecostal. Então, chegamos à conclusão. A congregação cristã no Brasil não é pentecostal, dita pentecostal, não porque fala línguas, mas porque foi originária do movimento do Azul Street. Ok? Agora, a congregação mesmo, ela se declara o quê? O que a congregação se declara? Porque a congregação, ela rompeu com a Assembleia Cristã e a outra igreja, uma igreja fundada a partir de 1936, tendo com o presidente Luiz Pedroso, que não tem nada a ver com a Assembleia Cristã. Trouxe lá uma origem, lá do Francisco, que fundou, mas ela rompeu com o Francisco. Criou outra igreja. Mudou tudo. Só ficou com a base litúrgica dos serviços, dos trabalhos. Mas a doutrina, ela mudou, deturpou, colocou coisas, terou coisas. Então, ela é uma outra igreja. Na minha opinião, o que eu estou dizendo é na minha opinião. Fazendo uma análise. O que a congregação própria se declara que ela é? Vamos ver. Está aqui. Estatuto padrão. Congregação Cristã no Brasil. É o modelo em todas as suas administrações descentralizadas, variando apenas a sede e o registro. O estatuto da comunidade é padrão para todos. Ok? Então, o que diz? Artigo 1º. A congregação Cristã no Brasil é uma comunidade religiosa. Bom, então ela já se diz. É uma igreja. Ok? Comunidade religiosa. Fundamentada na doutrina apostólica Atos 2, 42 e 4, 33 e 3, organizada nos termos do artigo 44, inciso 4 da lei 10, 406, barra 02. A política, sem fins lucrativos, constituída de número ilimitado de membros, sem distinção de sexo, nacionalidade, raça ou cor, tendo por finalidade propagar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus tendo por cabeça só a Jesus Cristo. E por guia o Espírito Santo. Então, o que nós tiramos daqui? Que ela é uma igreja apostólica. Por quê? Ela mesmo está dizendo. Ela mesmo está dizendo. Fundada na doutrina apostólica. Então, ela é uma igreja apostólica. Ok? E evangélica, por quê? Então, é uma congregação evangélica apostólica. Por quê? Ela propaga o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Apostólica, fundamentada na doutrina apostólica. A evangélica propaga o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tá? Chegamos a essa conclusão. Só que ela mesma não se declara pertencer a nenhuma vertente evangélica. Ela não se declara pentecostal, nem tradicional, nem neopentecostal. Então, ela foge de todo o bloco evangélico. Ela se isola de todos os outros evangélicos. Como igreja, ela não se considera igreja. Ela se considera um prolongamento da doutrina apostólica. Aquela doutrina que vem lá desde os apóstolos. E não se declara como igreja. Ela se isolou do mundo evangélico. E nesse sentido, ela se declarou o quê? Alguém que não reconhece pertencer a família cristã. De outras igrejas. Ela se isola. Alguém que se considera especial. Diante do mundo evangélico. Alguém que se declara a graça. Mesmo que seja no oculto. Mesmo que seja uma coisa subliminar, a congregação se declara a graça. Pelos membros. Está embutido isso. Embutido isso. Então, eles acham que o Senhor Jesus salva, mas se for dentro da igreja deles. Então, o que eu quero dizer para vocês? Isso aí é um indício claro de seita. Uma seita. Uma seita, o que é? Ela não se declara pertencer a nenhum bloco evangélico. E ela não se declara pertencer a nenhuma família. Ela só se reporta a sua administração como sendo a igreja verdadeira. É o que a congregação faz. E o que algumas outras igrejas fazem. Se isolando do mundo evangélico. Então, nós chegamos à conclusão seguinte. A congregação é uma seita. Uma igreja evangélica. Apostólica. Mascarada. Que no final se tornou uma seita. É uma seita mascarada de igreja. Tá? Por quê? Porque ela nega princípios básicos bíblicos. Ela fala que é apostólica. Mas nega princípios básicos dos apóstolos. Ela fala que é evangélica. Mas nega princípios básicos do evangelho de Jesus. Tá? Mudou coisas do batismo. Sabe? Mudou preceitos. Do amor incondicional de Jesus. Já não é mais incondicional. Então, eu cheguei a essa conclusão aqui. E estou fazendo aqui um comentário. Um tipo de resumo pra vocês. Por que que a congregação cristã no Brasil não se declara pertencer a nenhuma igreja, a nenhuma vertente evangélica, a nenhuma classe de religião? Porque eles se consideram que não são uma religião. Eles se consideram que eles são a graça de Deus. Ok? E tendo-se isolado do mundo evangélico, ela se identificou claramente como uma seita. É isso aí. Gênesis à voz. Tem mais um vídeo pra vocês. Até breve.